E aí galera, começando mais um top 10, os melhores jogos de luta. E em décimo lugar você já está vendo aí, Yu Yu Hakusho. Esse jogaço aí que eu joguei muito ele no Super NES. E como eu sou fanzaço de anime, eu não podia deixar de colocar aí esse jogo na lista. Então vai ficando aí esse jogaço na décima posição, beleza? Lembrando que esse top 10 é uma opinião minha, tá ok? Dos jogos que eu já joguei aí. E se o seu jogo não estiver aí na lista, não significa que ele é ruim. Porém, há muitos jogos que eu deixei fora aí do top 10. Provavelmente eu faço outro top 10, um dos melhores jogos de luta, parte 2. Que esse realmente deu trabalho de eu fazer, viu? Eu tive que pensar muito nos jogos que eu ia colocar aí nesse top 10. Mas enfim, vamos dar continuidade aí. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tá em nono lugar, Street Fight Alpha 3, pra mim um dos melhores Street Fights que eu já joguei até hoje, e cara, eu joguei muito isso aí no fliperama, eu me matava jogando isso aí com meus amigos, e sinceramente até os de hoje, os Street Fights de hoje que tem hoje, o Super Street Fight, aquele Street Fight vs Tekken, não chega aos pés desse Street Fight Alpha 3, pô, é um jogo rápido, que tem bastante combos, e me agradou bastante, o estilo de jogo que eu gosto é assim mesmo, tem que ser um jogo rápido, com combos, e esse me agradou muito, então vai ficando aí na nona posição, Street Fight Alpha 3. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está vendo aí, oitavo lugar Tekken 3, nesse jogo também eu joguei ele bastante, principalmente naquelas máquinas de fliperama por tempo, você colocava a ficha e a ficha gerava mais ou menos uns 5 minutos, eu gastei muito dinheiro para jogar isso aí, viu? Na época quem tinha Playstation 1 era a Playboy, mas aí depois as condições ficaram melhores e eu pude ter um Playstation 1, né? Mas os gráficos não é lá essas coisas, tá vendo aí que o jogo é antigo, mas na época isso aí fez um enorme sucesso e eu me lembro que muita gente jogava esse jogo aí, por isso vai ficar aí na oitava posição. E aí 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 Em sétimo lugar, Killer Stink Quem não jogou esse jogo aí quando tinha Super Nintendo, hein? Puta jogaço da porra isso aí, velho. Eu joguei muito, mas muito mesmo, mano. E aí E jogo até hoje aqui em emulador aqui É um puta jogaço, tem combos muito foda, cara, esse jogo não podia deixar de fora mesmo Então tá aí ocupando a sétima posição, Killer Stink E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E tá aí, na comentário de bronze, Ridge of the Dragons. Tchau. Tchau. E cara, esse jogo é muito bom, por isso que ele vai ficar com a medalha de prata na segunda posição. Tchau. 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 Tchau.